Olá novamente, cá estamos no Revitalk News, o canal de notícias do Revitalk para falarmos agora sobre nossos tão talentosos bateristas brasileiros Eloy Casagrande e Bruno Valverde que estão concorrendo numa votação de melhores bateristas do mundo Prêmio inclusive que já ganharam, esse aqui eu acho da Modern Drummer, que é uma revista muito importante sobre bateria Eles estão concorrendo em diferentes modalidades, a Modern Drummer que é uma revista norte-americana É a revista impressa mais popular sobre bateria do mundo E todo ano tem uma votação de melhores bateristas do mundo Constantemente aparecem uns brasileiros por lá E na verdade tem três brasileiros esse ano que estão concorrendo Na categoria redes sociais tem o Maurício Weimar Que está do perfil lá mauricio.extrmedrum Se você quiser dar uma olhada, ele concorre inclusive com a Raya Messner Que é uma alemã que eu acho muito foda tocando Mas enfim, o Eloy Casagrande que atualmente está no Slipknot Está concorrendo na categoria Metal Junto com ele concorrem ali o Mario do Plantier do Gordira O Charlie Benanti do Antrax, o Ray Luzier do Korn E o Grayson Necrutman do Sepultura Olha aí hein O Eloy que já ganhou essa categoria na Modern Drummer em 2021 Já o Bruno Valverde do Angra e também do Smith Kosen Está na disputa no troféu Up and Coming Que é tipo um prêmio revelação Não entendi Talvez seja por causa de um trabalho de uma banda mais recente Que é a Rungots Destroy Quem sabe porque né Prêmio revelação Revelação O Bruno já é um cara renomado há tanto tempo Mas enfim Ele está concorrendo com Tosh Patterson Jazz Kaiser Shane Hawkins Filho do Taylor Hawkins Do Foo Fighters E Lucy Ritter É isso Então Quem quiser votar Tem o site Que é Modern Drummer Admin.survey.fm Eu vou deixar o link Aí na descrição da matéria Pode ser? Fica mais fácil né Então vote lá Vamos votar nos nossos brasileiros Que tem diversas outras categorias Para você votar Então tem lá uma categoria de R&B De Hip Hop Tem de Country De Jazz Jazz Fusion De Pop Rock Punk Enfim São vários né Várias diferentes categorias Para você votar Mas eu voto em brasileiro Tá bom Vamos dominar tudo aí É isso Daqui a pouquinho Estamos de volta Deixe seu like aí no vídeo Um grande abraço E tchau